Olá pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho pra toda vez que eu postar vídeo você receber a notificação. Gente, vocês estão vendo aqui uma bagunça na mesa. O que aconteceu? Pra quem me segue, pra quem faz parte lá do grupo do WhatsApp do Alfinetadas da Moda, sabe a minha saga que eu passei. Essa calça aqui, gente, eu fiz ela já tem bastante tempo, tem vídeo no canal, tá? Ela é um neoprene em couro. E o que aconteceu, gente? Chegou o frio, eu falei, vou usar a minha calça. Quando peguei a calça pra usar, ela estava dobrada junto com as minhas calçadinhas. Olha a mancha da calçadinha que ficou. Gente, tudo que vocês imaginarem eu testei aqui. Tudo. Não sai. Inclusive, eu estraguei o tecido. Conseguem ver aqui? Olha só, danificou o tecido. E não saiu a ditacuja da mancha. Perdi a calça. Acho que se eu usei essa calça uma vez, foi muito, gente. E aí, quando você pega a calça pra usar, dá isso, tá? Então, tipo, eu passei. Ó, vou falar as coisas que eu passei pra vocês nem tentarem, que não sai. Passei bicarbonato, passei álcool, passei vinagre, é, vinagre... Passei o vinagre de álcool, passei vinagre de álcool com bicarbonato, passei acetona, passei lencinho demaquilante, passei demaquilante, passei... deixei de molho no vênish, que é o vênish específico pra tirar mancha. Tem um outro produto da Omo também, que é pra tirar mancha. Deixei de molho, nada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu testei e que não saiu. Esponjinha mágica, também testei, não saiu. Gente, sério. Olha, é tanta coisa que eu testei e não consegui salvar a calça. Então, pra não perder tudo, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aí um corset, que não chega a ser um corset, né? Vamos falar mais um top aí, que eu acho que é o mais correto. Porque pra fazer corset, meu, você tem que manjar e a gente, né? Não que... não é assim, não. Então, o que eu fiz? Eu separei aqui as pernas, só cortei, tá? Vou tirar aqui o meu bolso pra fora. E vamos tentar, né, utilizar... Eu vou abrir aqui a perna. Vamos tentar utilizar esse tecido pra não perder tudo, né, gente? Porque dá dó, né? Eu vou fazer aquele modelinho que tá usando por cima de camisa branca. Não gosto, não usaria. Mas, usaria por baixo de uma blusa de frio, assim. Mas, por cima, não. Posso queimar a língua? Posso, mas, no momento, eu não usaria. É... se vocês olharem, eu vou ter que até tomar cuidado, porque nessas minhas aí loucuras para tirar a mancha, eu estraguei várias partes da calça, tá vendo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o meu molde. O molde vai estar disponível do 36 ao 56 no blog. Vou pegar aqui o meu alfinete. E, gente, realmente tem bastantes pecinhas pra cortar, tá? Aqui seria na dobra do tecido. Vai ter como? Deixa eu ver um negócio. Acho que até tem como. Eu acho que eu vou dobrar aqui, que não está estragado. E, gente, vai ter que se virar nos 30 aqui mesmo, tá? Porque, ó, não dá. Não dá. Então, vai ter que ser mais pra cima. Eu não vou ficar falando aqui. Eu vou fazer e vou acelerar o vídeo, gente. Porque senão esse vídeo vai ficar gigante. Até eu achar aqui aonde eu vou conseguir fazer o meu... As mirabolagens aqui que eu preciso, tá? Então, eu vou colocando aqui e vou acelerar o vídeo. Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bom, pessoal. Então, agora que a gente já cortou todas as partes, a gente já vai começar a montar. detalhe que eu queria muito, né, colocar uma... Você pode fazer como tomara que caia. Só que daí você teria que colocar um bojinho nele. Eu não quero com bojo. Então, o ideal é colocar uma alça. Só que eu não consegui tirar do tecido ali da calça o pedaço pra alça. Então, eu acho que eu vou colocar a alça dessa corrente aqui, dessa cordinha que eu tenho. Eu vou ver como que vai ficar. Não sei, gente. Não sei. Vamos ver. Eu vou montar ele todo. Se eu achar que não precisa do bojo, eu vou acabar deixando tomara que caia mesmo sem alça. Mas, né, infelizmente não vai ter como eu aproveitar. Eu já montei uma parte. Por quê? Porque a gente tem duas partes, a gente tem iguais, tá? Que é a parte de cima e a parte do forro, que eu gosto de fazer todo forradinho. Então, a gente vai começar a montar. Vamos começar pelas partes aqui das costas, ó. Então, nós vamos pegar aqui essa parte que seria na dobra do tecido, mas o meu tecido não deu, tá? Que é das costas. E vamos pegar as laterais das costas. E aí, você vai colocar aqui, ó, do lado direito do tecido, com o lado direito do tecido. E vai passar uma costura por aqui, ó. Gente, lembrando que no meu caso não deu aqui o tecido, porque era uma calça, né? E eu tive que fazer... E ela manchou, então, não teve como eu fazer o aproveitamento do tecido, tá? Ela tava bem manchada, inclusive, a parte de dentro, ó, se vocês olharem aqui, ó, vai ficar manchadinha ainda, porque não teve como. Eu não tinha visto, eu achei que era só aquela parte das costas que tava, a parte de cima, mas a parte de baixo da perna tava toda manchada. Eu só fui reparar na hora de cortar. Ó, então, eu alfinetei, aí eu vou passar uma costura aqui pelas laterais, tá certo? Vou pegar aqui a parte da frente minha, a parte da frente eu consegui cortar na dobra do tecido, meio frente, ó. E vamos colocar aqui as laterais, tá? Ó, então, você vem aqui, abre e coloca aqui, ó, lado direito do tecido, com lado direito do tecido. E também vai costurar aqui nas lateraisinhas, ó, fica desta forma. Aqui é a mesma coisa. Depois que você uniu essa daqui, vai ficar assim mesmo, tá, gente? Você vem aqui com a parte das costas e coloca lado direito do tecido, com lado direito do tecido, e também passa uma costura aqui, olha. Tá vendo? Por essas partes aqui da lateral. Vai unir essas partes, assim, olha, lateral com lateral, aí que tá, não tá cortadinho. Aqui, olha, a gente vai passar uma costura. E aqui a gente vai passar outra costura. Tá? Depois que a gente passar essas costuras, aí sim a gente vem com essa parte aqui de cima pra colocar aqui. Mas, por enquanto, vamos fazer esses passos aqui que eu acabei de mostrar pra vocês, e aí depois a gente coloca essa parte do acabamento, tá? Agora a gente vai pra máquina, então. Eu estou usando uma agulha de cabeça dourada número 16. Na linha de cima, eu estou usando uma linha um pouquinho mais grossa. Eu estou usando uma linha de pês-ponto, mas não tão grossa também, olha. Tá? Eu até fiz esses acabamentinhos aqui na frente, só pra ficar mais bonitinho. Então, eu tô usando. Tô costurando ela toda na máquina reta. Não tem problema, olha, é um neoprene, mas ele, ó, eu testei. Então, tá costurando e não tava arrebentando a costura. Então, eu vou costurar com a máquina reta mesmo, sem overlock. Não vai ter necessidade de overlock. Então, agora a gente vai pra máquina fazer esses passos aqui que eu acabei de mostrar pra vocês. Então, eu vou fazer esses passos aqui que eu acabei de mostrar pra vocês. Então, olha. Agora, eu já montei aqui um lado, a gente vai montar o outro. Eu vou pegar aqui essa parte que a gente uniu e vou pegar aqui, olha, essa parte. Deixa eu só ver aqui. Ó, essa parte aqui. A gente vai colocar aqui, olha, e vai costurar aqui, tá vendo? Dessa forma. Coloca pontinha com pontinha. E aí, você segura aqui, olha. E aí, você faz essa parte arredondada. Costurou essa parte de cima, a gente já vai vir aqui no nosso buraco que tem aqui certinho. Coloca aqui, olha. Costura com costura. E mesma coisa, gente. Passa uma costura arredondada. Aqui na máquina, vocês vão conseguir ver bem como é que eu tô fazendo. É bem simples, mas ele tem que dar esse formatinho aqui, tá vendo? Olha, pra encaixar o busto e ficar certinho, tá? Aí, você vai repetir esse processo. Todo esse processo aqui, você vai repetir de novo. E ele vai ficar montado duas vezes, tá? Ó. Aí, vocês viram aqui que eu deixei um pedacinho aqui da lateral do forro aberto. Por quê? Porque depois que a gente fizer isso, a gente vai colocar assim, olha. Lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E vai introduzir um dentro do outro, ó. E aí, você vai fechar... Vamos fazer de conta que isso daqui já tá aqui os dois, ó. Você vai fechar ele todo, tá? Você vai vir aqui, vai passar uma costura aqui toda pela parte superior. E aí, você vai fechar ele todo, tá? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto